Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Boa tarde, boa tarde, meu povo! Eu tô meio branco, viu? Eu tô meio branco. Tô anêmico. Será, meu Deus? Zóio fundo, passei a noite toda, gente some. Tô sem dormir até agora. Resolvendo as coisas. Hoje é três horas da tarde já e tô indo lá na cadeia. Na casa de Cristina, na casa de... Emily, Jonas, Diogo e... Diogo, 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 Diogo e... Eita, agora deu branco. Eduarda. Eduarda, né? E... Vocês não ligam que eu tô sem sinto não, que eu tô aqui, ó. Estrada de chão, ó. Estrada de chão, ó. Chuveu bastante, né? E aqui eu digo a vocês, chovendo aqui não passa não, viu? Não passa não. Não passa não. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu tava fazendo a casa de Kim e Cristina, na época, né? Deu uma chuva de tarde, uma chuva de tarde e uma enchente aqui no Rio. E eu deixei o carro dormindo do outro lado, à noite. E atravessei a pé. Quando foi no outro dia, quando baixou as águas. Aí foi que eu vim buscar esse carro. E outra, nem passava pra lá, nem passava pra cá, nem passava pra cá e nem passava pra cá. Os quatro lados fechados. Imagina aí. Imagina aí. Imagina aí, meu povo. A sorte que o carro tinha seguro. Aí pronto. O carro tá seguro, deixa lá em qualquer canto, qualquer esquina, né? Pra quê? Pagar seguro. E então? Então. Vão acompanhando o vídeo aí, deixa o joinha. Ainda tem cota do carro. Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. É... Se vocês não conseguirem, esse telefone que eu deixo aí, no primeiro comentário, É pra vocês comprarem as cotas pra ajudar a dona Margarida e Cícera e Maria. Certo? É... E outra, esse zap que eu deixo, é pra caso vocês, que eu sei que tem muitos idosos que assistem meu canal, Que tem consideração por mim, que ajuda nosso canal. Então, se vocês quiserem comprar as cotas, vocês fazem da mesma forma que vocês fazem a doação normal. Certo? Vocês vão... Deposita o dinheiro pra Yara. Yara compra as cotas pra vocês. Vocês... É... Dão os dados a Yara. Yara compra as cotas pra vocês do carro, pra vocês concorrer o carro. E ela vai e envia pra vocês via WhatsApp. Certo? Aí vocês guardam as cotas em casa. Quando chegar no dia do sorteio, mesmo que vocês tenham as cotas que não tenham, Automaticamente o sorteio... No dia do sorteio, automaticamente o sistema já identifica o ganhador. Certo? E peço a vocês desculpa pra quem não tá gostando do sorteio. É... Pra quem não se identificou, eu também tenho respeito também às pessoas. Entendo a... A cada um das religiões de vocês. É... Teve algumas pessoas que me procuram também, né? E muito obrigado por vocês... É... Por algumas pessoas aí do canal tá acompanhando os vídeos, tá dando joinha, tá visualizando, tá compartilhando. Peço a vocês que peçam aos familiares de vocês também que comprem, que ajudem. É... Pra gente terminar essas casas. Certo? Se vocês puderem, eu tô aqui pedindo a vocês encarecidamente. Que vocês continuam ajudando através dos prêmios e reformem aqui. Certo? E tamo junto. Vamos chegando lá. Vamos chegando lá na casa do pessoal. E a estrada aqui é bem ruim. Ruim, ruim. Pra você ver que eu tô andando bem devagarzinho. Porque é muito ruim a estrada. E quando chove... Aí que fica ruim mesmo, viu? Quando chove até que fica ruim mesmo. É... Teve algum seguidor que entrou em contato comigo. Teve, você comprou outro carro. Pessoal, eu só posso comprar outro carro. É... Quando... Quando eu vender isso aqui. Entendeu? Aí quando eu vender, aí eu venho procurar outro carro mais básico. Carro mais básico. Pra andar nas estradas de chão, né? E mais alto um pouco, né? Vamos ver aí o que é que dá, né? Pegar na mão de Deus, né? E vamos que vamos. Cuida! Olha aí o bichinho comendo aí, ó. Olha o tourão, é? Olha o tamanho daquele bichão. Olha ele, dá umas... Aquele pretão. Olha lá a Serra Talhada lá. A igreja é lá, ó. Aqui é o novo loteamento, né? Que eu já mostrei a vocês no outro vídeo aí. O bichinho comendo aí, né? O bichinho comendo. É? O bichinho comendo. Foi aqui, pessoal. Aqui quando chove. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje, quando a água vem, tem onde escorrer. Mas mesmo assim, os carros passam aqui, ó. Fica uma poça de lama aqui, ó. Mas, é o pessoal do loteamento aqui. Fizeram uma coisa maravilhosa aqui, ó. Que foi um... Como é que diz isso aqui, ó? Um beco, sei lá. Um corvo. O que é isso aí? Me diga aí, mano. Uma coisa pra escoar água. Ó, olha o tamanho desse negócio aqui que eles fizeram aqui, ó. Pra beneficiar o loteamento. Olha. Isso aqui é tudo, ó. Isso aqui, pessoal. Vai direto pro rio Pajéu. A água passa aqui e vai direto pro rio Pajéu. O rio Pajéu fica... Onde fica aqueles pés de agarobolau. Certo? Aí, pra atravessar lá pra cidade, tem o bairro Caxi Chola. E a gente atravessa pela... Pelo uma ponte que liga a cidade de Serra Talhada. Entendeu? O bairro é separado um pouco. Só o rio que separa o bairro da cidade. Cuida. Vamos chegar. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Boa tarde, boa tarde. Ô, Mojola. Vem fazer parte do vídeo aqui, Mojola. Vem. Vem sair no vídeo aqui. Eu quero fazer umas perguntas a tu. Tem coragem? Não, eu vou só lhe perguntar. Vem lá. Vem cá. Bora, chega. Como é que tu tá? Tá bem? Tá bem mesmo? Não, você vai falando. Hã? Eu vou só lhe perguntando se você vai falando. Vem lá. Eu seguro o celular. Não, vem que eu quero falar com você, rapaz. Aqui você é das antigas, né? Relembrar os velhos tempos. Muito tempo, aí é. Ó, ele não quer aparecer não. Aqui ele tá com vergonha, mas... Trabalhou comigo numa empresa aqui de frios, aqui. Gente boa demais. E é? Tudo quer aparecer não? Aparece aí, bonitão. E aí? Quem tá ali é o sogro de Emila ali. E o sogro teu também, né? Sobre de Aguardo também. Chega já, Emila aí. Nunca mais chegue aqui. Como é que tá? Beleza? Tá bom? Tá tomando um guaraná? Não, só água mineral. Só água mineral. E aí, como é que tu tá? Tá trabalhando onde agora? A senhora tava fazendo um diário. Pô, eu vou descer lá pra lá, só ter rito. Acho que eu vou pegar um... E é? Por aí, ou aqui ou na rua. É isso aí. Deus abençoe você e toda a sua família. Tamo junto, tamo junto. Pessoal. Ô, Eduarda. Vem cá, vem cá, vem cá. Bota ele aí na cama aí. Pra nós pegar aqui, que eu tô com esse papel aqui na mão. Aqui eu tô filmando, eu tô sozinho aqui. Quem é que quer trabalhar dia de sábado? Final de sábado. Diga aí, ó, pô. Vai que hora é? É três horas. É três horas, né? Quem é que quer trabalhar três horas? É o bem cedo. Ninguém quer trabalhar três horas da tarde. Dia de sábado, né? Só quem trabalha é eu. Quem tem a obrigação, né? Pega aí uma bichona dessa aí. Uma cesta dessa aí. E agora eu tô curioso. Porque eu entreguei uma cesta dessa lá na casa de Ilma. E eu não abri, não. Agora hoje eu vou pedir pra ela abrir essa cesta. Pra eu ver o que é que tem dentro. Não é? Bonitão. Eita, bonitão. Chega já lá, viu? Eita, menino. Pisei num espinho de agaroba aqui. Pensa. Furar os pés. Cadê? Cadê Jonas? E foi? A porra eu chego já aí. Vamos lá, vamos lá. Chega já lá pra nós fazer um vídeo com você, viu? Eu quero ver você sorrindo, viu? Sorrindo. É tudo pertinho, as casas não dá outra, né? Eduarda, olha aqui, pessoal. Essa casa aqui vai ser a quinta casa do canal. E a gente tá com seis, né? Vai ser a quinta casa do canal. Por quê? Já tem algumas na frente, né? Já tem na frente. Tem Dona Margarida, Cícero e Maria, Emerson e Maria, Carla. E depois eu vim pra casa dessa cidadã aqui. E depois a casa de Jonas, né? Então, Eduarda... Chamei, mano. Hã? Fala. Sim, os meninos estão aqui. Eu chego já lá. Chego já lá. Pode ficar tranquilo que eu vou chegar lá com uma caixa dessa aí pra você. Com uma caixa dessa aí. Eduarda, pega aqui, ó. Até o centavo... É... Certo? Não estão aqui hoje. Mas eu tenho que vir pra entregar essas coisas aí. Mas o pai dele tá aí. Tem muita gente aí, né? É... Doado... É... Doado por um anônimo, né? Um anônimo. Pra quem estiver prestando. Então, aqui tem noventa reais e noventa centavos. Noventa e um reais. Mostra aí o pessoal que você tá recebendo. Conta aí o dinheiro. Pera aí. Conta aí. Vinte. Quarenta com mais cinquenta e noventa. Noventa? E um real. E um real, né? Ó. Ela botou até um real aqui, ó. Certinho. Pra entregar certinho ao povo. E eu queria também, ó. Agradecer aqui... Agradecer não. Mandar um alô aí para... Paranavai. Paranavai. Paran... Paran... De... De... Genival Custódia. Eita nome. Não. Eu não entendi, não. Esse nome aqui, não. Se vocês entendem aí, vocês deixem aí nos comentários aí. O que é que vocês acharam desse nome aí? É... Para... Paranavai. Paranavai. Paraná. De... Genival... Genival Custódia. E essa... Um alô aí para você. Que Deus abençoe você que tá curtindo o canal Reforma aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É porque esse menino tá... Esse menino tá... Tá alterado hoje. Tá nada. Hã? Ele tá aí doido para saber o que é que tem dentro da caixa. Ué Eduardo, abre essa caixa. Vai para nós ver o que é que tem dentro. Eu já estou curioso aqui até para saber o que é que tem dentro dessa caixa. Vai. Consegue. Vai. Diogo não tá aqui hoje, meu Deus. Eu pensei que ele tava aí. E eu falei com vocês, né? Mandei mensagem para vocês. Pensei que vocês iam... É... Mandei avisar vocês que vinha, né? Aí, daqui a pouco tu vai ver aí o tanto de coisa que vai vir para tu aí. Dê logo um bolacha desse aí a ele. Aí, ó. Toma. Aí, ó. Aí, ó. Cuida. Vai abrindo aí, botando aí. Bota aí na frente aí, Eduardo. Para nós ver aí. Ó, pessoal. Tanto de coisa que tá vindo aí nessa caixinha aí, ó. Olha. Rapaz, é só coisa boa, viu? Até panetone. Rapaz. Essa pessoa de Serra Talhada foi uma benção, né? Mandou essas coisas aí para a gente entregar o pessoal. Ó. Nescau. Nescau. Só coisa boa, viu? Menino. Vendo leite. Opa. Uma farinha. Isso é uma farinha? Acho que é. Deixa eu ver. É. Farofa. Farofa pronta. Fazer bolo, né? Justamente. Macarrão. Macarrão. Menino. Isso é ponta... Isso é ponta macarronada. Uma. Olha. Já dá macarronada. Ha, ha. Sei não, hein? Um doce. E uma balinha para o menino e um suco. Aí, pessoal. Tá entregue. Tá entregue a caixinha aí, ó. Então, Eduarda. Agradeço o pessoal aí. Eu queria pedir muito obrigado por essa mulher aqui que me deu esse dinheiro. Que Deus ajude... Ninguém sabe se é uma mulher, se é um homem, né? Que é anônimo, né? Ah. Que Deus ajude ele ou ela cada dia mais pelo que estão fazendo comigo. E eu agradeço mesmo. Porque se não fosse ele, nós não estávamos ganhando isso, né? É verdade. Aí no canal. É verdade. Obrigado mesmo. Que nós estávamos precisando. E é isso. Tá vendo aí, pessoal? Pede obrigado, mamãe. Aí, ó. Pede obrigado. E assim, ó. Bom? É bom? Bom, bom? É bom, bom, bom? Vai, pessoal. Menininho todo arrumadinho, né? A casa toda limpinha, varridinha, terreirinho limpo, né? E é isso aí. É isso aí. Botaram uma cortina aí. Foi. Você manda os mosquitos que de noite aqui não tem quem aguenta com os mosquitos. Principalmente quando chove. Ô, Eduarda. Me diz uma coisa. Depois que eu vim aqui... A primeira vez que eu vim aqui ajudar vocês. Falar aqui ajudar vocês. Qual a expectativa de um dia vocês terem a casa de vocês? Ah, é meu sonho. Toda vez, todo dia eu rezo por isso. Pra eu... Cada vez quem ama as minhas coisas, né? E principalmente minha casa, que eu quero. Porque não é todo mundo, né? Uma vida boa, né? Uma vida assinando, viu? Mas vamos lá, né? Só ter esperança, esperar que vai chegar o dia. É, e se não fosse o povo do canal aí, pra ajudar nós a ganhar essa casa. Porque a gente veste mais do Bocifamia, né? E Bocifamia é por meio de maldade. Mas se não for vocês mesmos, vai ter... Outra pessoa não vai dar nada. Aí teu esposo, viu? Teu esposo. Tá trabalhando? Tá trabalhando? Tá. Aquele... O menino chamou ele pra eu te ver. Hoje ele foi quem tava fazendo nada em casa. Então, no caso, ele trabalha de bico, né? É. Quando aparece, ele vai. Quando não aparece... É. Mas também passa a semana toda, ele é trabalhando. É. É isso aí. Quando aparece, pessoal. Ele trabalha. Quando não aparece, é deixeita aí. Mas, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Colocou o canal Reforma aqui no caminho de vocês. E Deus vai abençoar vocês. Com fé em Deus. Tem que ter fé. A minha fralda tá ali ainda. Ela quer pro meu menino. Tá faltando dois meses. Dois meses, né? Só entrando no outro mês, no outro... Aí tu já vai ligar? Não, tô querendo botar o Dio. O Dio, né? Aí vai, se depois você arrependa, né? É. Aí vocês vão colocar o Dio. É, pra eu não ter mais. Ah, entendi. Então, quando eu decida aí crescer e tiver um amigo, aí a gente tem outro. Entendi. Tem seguidor que fica perguntando a mim, né? Isso aí nem... Eu nem gosto de perguntar, né? Mas tem seguidor que pergunta, a gente tem que ter respeito aos seguidores também, né? Então, é isso aí. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sexta. Muito obrigado pelo dinheiro que mandou. E tamo junto. Cuida. Aí, pessoal. Quem chegou aí, ó. A fera. Tá bom mesmo? Bom. Pronto. Já vim aí. Já fiz vídeo com sua esposa. Já entreguei aí elas coisinhas aí. Já entreguei um dinheiro aí. E que Deus abençoe vocês. Pois, muito obrigado. Tamo junto? Tamo junto e misturado. É show. Tá aí na esperança, né? Tô. Quem espera em Deus nunca cansa. Não, não. É tudo na hora certa, no momento certo. O tempo é de Deus, né? É. Não é de nós, não. É isso aí. Cuida. Uh!